Picolé? Oh, Andezinho! Caralho, olha onde tá um cara, viado! Me fuder, seu puto! Deitaram um, viado! Não me falaram nada! Dentro da casa tem! Morri, morri! Olha ele, porra! Vamo, Luca! Pina, pina, pina! Boa! Pum! Tem capa, 115, 115, vai ruxar em tu! Puxando, mira pra cá, tu! Eu ganhei, chakra!